Música Muito obrigada, eu amo vocês Eu sempre quis cantar com as crianças Eu justamente fui fazer música Para cantar com as crianças Porque as crianças em sala de aula No tempo que eu dei aula Eu fui professora Daquelas professoras primárias Antigas, as crianças não cantavam E eu sei que É importante que a criança Abra a boca e cante Que ela cante E isso aí vai ajudar O desenvolvimento dela A desinibição Ela vai melhorar o aproveitamento dela E depois o contato Com o professor de música tem que ser assim Afetivo De muita compreensão Eu gosto muito da professora Terezinha Porque ela é muito querida com a gente Eu gosto da professora Terezinha Porque ela é muito carinhosa com a gente Trabalha assim, uma vez por semana Uma vez por semana Quando tem alguma atividade Assim de Dia de pai Os pais, dia das mães Às vezes as professoras me consultam Porque eu tenho muito material O interessante é ensinar a cantar E é isso que eu procuro fazer Ensinar a cantar Não cantar Qualquer um pode chegar e Vamos cantar? Vamos cantar Vamos cantar Vamos cantar Agora, o importante é ensinar a cantar Ensina a cantar Eles podem fazer um instrumento Esse instrumento que a gente fez foi de sucata Dá pra fazer Até de caixinha de fósforo De muitas outras coisas Porque o importante do instrumental É que as crianças cantam junto É melhor até pegar um CD instrumental Que seja adaptado à voz da criança Que tu pegar um que cante E outra coisa também que eu resgato muito São as músicas de roda Estou muito contente aqui Acho que o trabalho voluntário é importante E aconselho a outras pessoas Que tenham dó Então eu acho que a gente tem que ir atrás do sonho É um sonho É um sonho E aqui está dando certo então Enquanto dura, tudo bem Peresina de Jesus Eu acendo Foi ao canto